Veja a lista com os possíveis nomes dos participantes para o camarote do Big Brother Brasil 24. A atriz e influencer Kéfera. O humorista Léo Lins. A cantora Gabi Melim. O cantor MC Kevinho. O ator Matheus Abreu. A atriz Maria Pina. O atleta César Cielo. O jornalista Evaristo Costa. A influenciadora Camila Loures. A cantora Lauana Prado. O influenciador Chico Moedas. A cantora Flora Matos. O cantor Leandro Bueno. A cantora Simária. A cantora Urias. A ex-chinasta Daiane dos Santos. A atriz e bailarina Carol Nakamura. O humorista e influenciador Christian Bell. A atriz e modelo Yasmin Brunet. O reality show da TV Globo estreia no dia 8 de janeiro de 2024. Música. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma